Veio com a vitória dessa, com fecho de ouro pela campanha, e foi melhor assim, sem muito sofrimento. Um grande show de bola, estamos patentes, 5x1, estamos lá agora a primeira divisão do futebol brasileiro, é elite agora. 5x0, foi pouco, podia ser 7 ou 8? 5x1, 5x1, é. Eu nem vi o gol, o 1 eu nem vi. A festa teve direito até a desfile no carro do Corpo de Bombeiros, e os jogadores, felizes, puderam finalmente comemorar com uma cervejinha. Bota fogo, bota fogo, orgulho de Ribeirão, sua filha, sua raça, mantém a nossa tradição. A bravura, toda a sua gente, acende nossos corações. Viu o pênalti. Maquinhos cobrou 4x0. A Desportiva descontou no chute de Carlinhos. E Carlão fechou a goleada, bota fogo 5, Desportiva 1. Presente para o torcido emocionado. Olha o marca-fato, 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 olha o marca-fato. Quem marca-fato vai estar firme, estou guiando no fogão. A festa começou com a volta olímpica dos jogadores. Grito de guerra fora do estádio. Desfile dos jogadores no carro do corpo de bombeiros. E no reduto da torcida, a fila Tibério, jogadores e torcedores comemoraram juntos. Sumiu, campeão. Mas só o acesso, eu acho que valeu para essa torcida maravilhosa. Tchau. Tchau. Tchau.